Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sobre Capa, prazerzaço estar com vocês mais uma vez e hoje a gente vai falar de uma das equipes mais famosas dos quadrinhos, uma das equipes mais amadas da Marvel Comics a gente tá falando dos nossos mutantes, dos nossos queridos X-Men pra gente falar um pouco sobre as melhores HQs dos X-Men, eu tô aqui hoje com o JP, o nosso João Pedro aí do UB e com o Breno Rafael, fala aí galera, beleza? Salve Lucas, boa noite aí, boa noite Lucas, porque estamos gravando a noite bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo aí nos outros horários, é um prazer estar aqui e é um prazer maior ainda falar de X-Men né cara, que é uma das maiores equipes aí dos quadrinhos da Marvel né ainda mais com os Vingadores afundando hoje em dia Salve galera, é um prazer também estar por aqui pra gente falar um pouquinho sobre os mutantes que por muito tempo foi a principal equipe da Marvel Comics Show de bola, galera, antes da gente começar a falar das HQs, eu queria chamar o Alexandre pra um recadinho rápido Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho pra ativar as notificações você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação Show de bola, sem mais delongas, agora vamos falar de X-Men e antes de passar a bola pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão falar de um monte de HQ clássica tem um monte de coisa maneira pra falar mas eu queria indicar uma HQ pra quem nunca leu nada de X-Men e, putz, tô querendo ler alguma coisa clássica, leve, tranquila pra ter a minha primeira experiência eu vou indicar do Jeff Parker o X-Men primeira classe, tá passa longe de ser uma das melhores fases dos mutantes passa longe de ter os momentos mais icônicos dos X-Men mas cara, pensa numa HQ divertida pensa num clima leve e pensa numa HQ que tu não precisa ter lido nada anterior pra entender galera que lê X-Men aí sabe que a coisa é embaçada, né tem viagem no tempo, tem filho do futuro tem gente de terra alternativa então eu dou muito valor pra uma HQzinha simples que pra mim é um excelente ponto de partida pra quem nunca teve contato com os mutantes né, passar a bola aí Breno, o que você indica aí pra galera e o que você manda aí pra gente? Bem, não tem como falar sobre X-Men e não falar sobre a saga da Fence Negra, né Lucas? é um dos maiores clássicos da Marvel porque sim, a Marvel tem clássicos é... do Chris Claremont, do John Burney e basicamente é quando a Jean surta, né ela dá aquela apiração louca é muito por conta do envolvimento dela com o Jason Winger que já vem desde edições anteriores é... na verdade a saga da Fence Negra ela se passa entre Fábulos X-Men 1, 2, 9 e a 1, 3, 7, né mas ela começa 28 edições antes, né e toda aquela construção da personagem da Jean Grey até ela surtar de vez, né tem o envolvimento do Clube do Inferno também é... que ataca os mutantes e daí... enfim... catalisa tudo junto com as emoções da Jean é... catalisa tudo na saga da Fence Negra que é quando a Jean perde o controle dos seus poderes é uma saga sensacional mesmo, cara e você falou aí desse arco do Clube do Inferno acho que tem um dos melhores momentos do Wolverine na equipe ali, né quando tá todo mundo preso e ele sai entrando esgota dentro entrei, rasgando todo mundo realmente é... é uma saga aí memorável e isso... até pra quem nunca leu nada é uma saga ótima também pra... pra começar um dos momentos mais icônicos JP, e aí? o que você acha das dicas até agora? e o que você conta pra gente, cara? cara, é... as dicas sensacionais realmente é... é um bom ponto de partilha esse primeira classe, né pra quem não entende muito é... o X-Men realmente tem essa confusão toda de... de você não saber onde começar porque é muito difícil de organizar você teve recentemente aí, por exemplo o Grand Design tentando passar um pouco o ferro nessa linha do tempo convoluta deles ali mas não resolveu muito porque o cara também é... deu o próprio toque dele a ele, né a essa história não ficou lisinho ali teve várias adaptações e... e realmente a saga da Fênix Negra é... é um grande clássico aí um grande marco é... todo mundo já ouviu falar pelo menos um pouco dessa saga já foi destruída duas vezes pela Fox aí nos cinemas, né não bastou uma vez foram duas tentativas fracassadas e realmente é um momento muito emblemático dos X-Men não pode ficar de fora da nossa lista maravilha bom, vou aproveitar aí o embalo e vou te perguntar, JP o que você recomenda pra gente aí? cara, vou recomendar uma uma fase que é a Panini tá trazendo pra gente aí nos encadernados a fase que é do Grant Morrison, né que é a fase chamada de novos X-Men que ele assumiu os X-Men ele já trocou o título nem número um ele colocou já trocou novos X-Men na 114 mesmo e ele começou a dar um novo rumo pra equipe, né ele começa ali ele traz ele traz coisas que estão vivendo as consequências até hoje é durante o run dele que a gente tem a introdução de uma das maiores vilãs que os X-Men já viram ela tem ela não tem tanta aparição quanto um apocalipse quanto um magneto mas eu tô falando da Cassandra Nova a gente vai eventualmente falar dos maiores vilões dos X-Men e ela é responsável ali simplesmente pelo genocídio de Genosha que é num piscar de olhos ela faz aparecer ali bilhões de mutantes isso é só pra começar os X-Men do Morrison ele também é responsável por introduzir o caso entre o Ciclope e a Emma Frost durante o run dele que a gente tem ali um dos sete contos que ficou mais interessante na história da Marvel porque a gente sempre teve a questão do Wolverine e a arma X a arma X o pessoal associava muito a Gen X por ser mutante e tudo mais mas ele linkou tudo isso com a arma a arma mais a Weapon Plus que começa então na Segunda Guerra Mundial com o projeto Rebirth que é justamente o que seria a arma 1 seria justamente o Capitão América isso foi uma coisa que ele introduziu ali durante o run dele ele tem a questão da confusão entre Sean e Magneto é tudo coisas que vocês podem estar conferindo apesar de ser um run antigo a gente tem o E de Extinção que é o primeiro volume publicado ali pela Salvat na edição preta e agora a Panini está trazendo para a gente prometendo entregar esse run completo com tudo isso que foi um marco para os X-Men o Morrison ele trouxe muitas coisas algumas outras coisas legais ele tem esse lance de trazer o diferente os X-Men apesar de ser uma escola não era muito uma escola era mais aquele aquele roost de personagens simples era sempre o Cyclope a mesma galera de sempre e ele não ele transformou realmente em uma escola trouxe gente de todo tipo começou a introduzir X-Men mais feios por assim dizer que você tinha aquela galera com a exceção do Fera o Cyclope é uma pessoa normal o anjo o homem de gelo introduziu o bico começou a trazer a galera realmente que a mutação deu uma estragada na galera que foi um passo ali e a questão da escola mesmo ser uma escola de começar a receber muito mais alunos do que aquela galera ali que era o X-Men ou o novo mutante que era tudo focado nas equipes aí não começaram a ter realmente uma escola e também foi responsável por expor apesar do Xavier há muitos anos ser um advogado da causa mutante foi o Morrison que trouxe à tona o fato de que ele em si era um mutante e que a escola realmente era uma fachada para a equipe mutante resumindo o cara ele realmente revolucionou os X-Men é sensacional porque ele não deixa pedra sobre pedra mesmo é uma fase muito diferente do que a gente está habituado a ver dos mutantes mas eu concordo contigo é uma fase incrível e acho que talvez tenha sido uma das primeiras fases completas que eu li dos X-Men e realmente tem uma memória muito positiva Breno antes de te passar a bola eu queria falar de uma fase dos X-Men que eu adoro e é uma ideia que é recorrentemente visitada do Matt Fraction na ação X então no meio de todos aqueles eventos lá do reinado sombrio para quem não sabe foi um período da Marvel em que o Norman Osborn estava à frente dos heróis do universo Marvel não tinha herói nenhum naquilo que ele estava fazendo mas ele estava à frente lá da brincadeira e ele perturba tantos mutantes que na época salvo engano estava em São Francisco que o Ciclope ele decide fundar uma nação então ele vai para o asteroide M lá o famoso asteroide M do Magneto e ele toma aquele asteroide que estava vazio e ele cria funda ali uma nação X que seria um espaço livre de influência humana um espaço para os mutantes viverem como toda boa fase dos X-Men como toda boa história dos X-Men o problema é que os humanos não conseguem deixar eles em paz então mesmo os caras estando ali com play em outro universo os caras estando ali num asteroide fora totalmente dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar o pessoal não consegue deixar eles em paz apesar dessa fase não ter um fechamento tão legal eu acho que ela é uma fase sensacional e que traz momentos muito icônicos como o Magneto ajoelhando para o Ciclope então são alguns momentos que eu tenho muito carinho e acho que fazem parte das histórias dos X-Men Breno, diga lá o que você indica para a galera na sequência eu falei na minha primeira indicação sobre uma surtada agora vou ter que falar de outra que é Dinastia M que já vinha sendo construída na fase do Bendes na verdade começa um pouco antes quando a Wanda descobre a questão dos gêmeos e tal da realidade paralela e daí tem Vingadores à Queda e tudo se constrói para a Dinastia M que é quando ela também surta ela cria uma realidade alternativa cada herói tem sua vida modificada por isso o Magneto vira o reizão e tal que é o pai dela então assim a Wanda surta e você vê uma realidade alternativa de cada herói menos o Wolverine o Wolverine ele fica ele é um dos que ficam ainda lúcidos mas é isso quem gostou de WandaVision quem gosta da personagem da Wanda que ainda nas telas do Marvel Studios ainda não não chegou nessa capacidade toda de poder quem quiser realmente descobrir os poderes reais da Wanda leia Dinastia M que você vai ver do que a Wanda é capaz quando a mulher surta ela é muito poderosa ela é muito fora da caixinha sensacional essa história é incrível mesmo e é bacana como ela afeta o universo Marvel inteiro eu particularmente e quem acompanha o B sabe que eu não sou um cara muito fã de Thaim mas eu adoro o Thaim do Homem-Aranha dessa saga eu acho que é um Thaim que enfim deixa o Peter Parker meio surtado ali durante um tempo e é legal aquela história aquela velha história de pô olha lá o que você perdeu então isso realmente vale a pena boa indicação Breno pra mim essa história tem a a maior cena dos anos 2000 da Marvel que é o No More Mutants pra mim é um marco até hoje nesse século a Marvel nunca conseguiu superar isso é uma cena poderosa uma cena impactante o que a Wanda faz é fora de série e muda de verdade né cara porque as vezes a gente fica olhando tá banalizado aquela história de nunca as coisas serão como eram antes de novo e tal e nesse caso até hoje a gente tá falando aqui agora tá o Rick na frente dos Mutantes até hoje ele lida de alguma forma com isso então realmente é legal demais JP o que tu indica pra gente aí na sequência cara cara agora eu vou fugir um pouco da questão X-Men da questão grandes arcos assim e vou indicar uma história fechada que talvez seja um pouco mais difícil de encontrar saiu numa coleção da Panini há alguns anos que é Magneto Testamento cara ele é é um daqueles momentos que faz você entender o porquê que o Magneto é o Magneto entendeu você tem nos quadrinhos você tem nas animações você tem nos filmes sempre aquela aquela questão dele ser passado como um judeu no campo de concentração né inclusive no filme do Primeira Classe é mostrado um pouco dos poderes dele despertando ali no campo de concentração mas a forma como isso é retratado em Magneto Testamento eu acho que eu nunca vi em nenhum outro em nenhum outro quadrinho dos X-Men em nenhum outro filme desenho nada do tipo talvez se tivesse ido pra frente o projeto do filme solo do Magneto eles tivessem dado um destaque pra isso mas então essa HQ ela não tem tanto a ver com o Magneto o mestre do magnetismo você tem ali o máximo de referência que você tem ao poder dele é justamente a cena em que a família dele inteira é executada e ele acaba sobrevivendo justamente porque os poderes dele se manifestam ele consegue refletir as balas então são cinco edições que mostram o ponto em que ele como um garoto normal na Alemanha que começa aderir ao nazismo ali como ele vê isso como ele começa a ver como o ódio da humanidade pode recair sobre o que é diferente ele vê a família dele sendo agredida eles são obrigados a fugir ele vai trabalhar dentro dos campos de concentração ele vai trabalhar na equipe responsável por carregar corpos e cremação ele vê uma amiga dele de infância porque ele era apaixonado preso no campo de ciganos é uma história assim pesadíssima é pra poucas pessoas não é uma coisa que todo mundo tem estômago pra ler pra entender principalmente porque isso não é ficção apesar de se tratar do Magneto em personagem fictício a história do Magneto infelizmente é a história real de muitas pessoas uma coisa real que muita gente passou e aí você entende um pouco mais de porque que o Magneto ele tem essa postura dele como uma liderança mutante contra o Xavier principalmente contra os humanos porque ele sabe o que é estar num lugar realmente oprimido ele sabe o que é passar pelos campos de concentração então realmente é uma história que você entende muito mais o posicionamento do Magneto JP sensacional essa eu te confesso que eu ainda não li então vai entrar na minha listinha aqui acho que é uma boa pedida e falar de uma HQ incrível que é Deus ama o homem mata X-Men tem um monte de fase icônica X-Men tem um monte de arcos que são sensacionais mas Deus ama o homem mata é pra mim assim a história é o supra sumo do que dá pra fazer com os X-Men uma história que não tem lá grandes parafernálias quem acompanha X-Men tá acostumado a ver viagens no tempo eras do apocalipse e por aí vai e não é uma história que ela é muito mais simples do que isso na montagem mas como o JP falou é uma história que faz um paralelo muito real com muitas situações que a gente passa no nosso dia a dia ou que a gente vê as pessoas passando no nosso dia a dia e essa simplicidade dessa história ela traz uma mensagem muito poderosa numa HQ que realmente é pra ser lida e relida quantas vezes você puder na HQ a gente vê de maneira bem simplista mais uma vez os X-Men sendo importunados pelos humanos então a gente tem um grande plano que acaba entrando pela política dentro pra realmente marginalizar os mutantes e até acabar com eles em alguns sentidos não vou dar muito spoiler porque se você nunca leu essa história eu acho que é uma história que você tem que sentir o peso dela aos poucos a sequência de abertura dessa HQ é pra mim Lucas uma das melhores sequências de abertura de HQ de comics de todos os tempos é um soco no estômago de quem tá lendo aquela sequência que você torce mesmo você sabendo que o final é ruim você torce pras coisas serem diferentes é uma HQ que só de falar ela deixa a gente arrepiado é uma tremenda uma tremenda história pra quem é fã dos mutantes e se você não leu larga para a Fernalha que tá saindo na banca agora junto de Erie e corre atrás dessa edição que já foi publicada algumas vezes aqui no Brasil essa história eu acho ela tão fantástica que eu já fiz é distribuição dessa história porque eu comprei a minha porque eu precisava ter isso quando saiu depois no momento que eu fiz uma aquisição de outras HQs em lote acabou vindo uma repetida e por fim ela saiu junto com algumas outras eu acho que junto com Dias de um Futuro Esquecido ela saiu na Salvate Vermelha então eu distribuí pra alguns amigos e pra quem não recebeu eu sempre recomendo que essa é uma história perfeita que explica muito bem o papel dos X-Men o que dá pra dizer ainda é que tem muita gente que talvez tenha lido e não tenha entendido tem gente que acha que o papel dos X-Men é muito diferente tem gente que acha que o que tá saindo hoje em dia é genial então fica a recomendação aí de você entender realmente o que são os X-Men pelo que eles lutam com certeza com certeza Breno diga lá que dica final você dá pra gente aí cara o JP até aceitou a minha indicação a minha indicação final é diz um futuro esquecido Lucas mais uma vez do Chris Claremont com o Jim Burney agora também com o Terry Austin os caras fazem uma distopia em que os sentinelas chegaram a um estado mais avançado que conseguiu dizimar tanto mutantes quanto humanos né e daí eles enviam a Kit ao passado pra tentar impedir a morte de um senador que foi o estopim pra o plano de extermínio dos mutantes né bem melhor que o filme da Fox quem gosta de futuro distópico quem gosta de viagem no tempo quem gosta de universo paralelo é uma pedida assim sensacional é incrível como os X-Men tem muita história boa os caras não conseguiram nunca mais fazer um filme bom uma série tá ligado é série show de bola não é uma pena mesmo cara bom vou abrir aqui cara se você é fã dos X-Men você tá vendo a gente aí quer saber mais quer ver mais dica quer entender eu vou vou te ajudar dá um pulo lá em ultimato do bacon ponto com que você vai ter um monte de dicas nossas de HQs então tem uma matéria aqui com mais de 25 edições aí mais de de 25 HQs dos X-Men pra você poder ler entrar e conhecer um pouco mais da história dos mutantes a gente tá falando de dicas de tudo que é fase que você puder imaginar tem HQs solo do Wolverine tem HQs clássicas tem HQs mais recentes então é tudo pra você poder realmente mergulhar nesse universo dos X-Men e poder realmente entender um pouco mais dos mutantes uma equipe com um volume de histórias boas absurdas merece uma lista completinha e se você curte os X-Men fica aí a nossa dica pra você acompanhar lá a nossa lista no ultimato do bacon é isso queria encerrar agradecendo ao JP ao Breno foi um prazer incrível estar aqui com vocês hoje e pra quem tá assistindo a gente aqui até o final se você ainda não é inscrito no canal deixa o teu like se inscreve ali aperta o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos e aí Obrigado.